O Music Player mais simples na Google Play é o Music Player for Android. Organize sua coleção por artista, álbum, música ou playlists. Em somente um clique você estará escutando a toda sua música no Android, simples e fácil. O layout do Music Player for Android foi feito com simplicidade em mente. Também foi o Rocket Player. O display é simples, com a opção de escutar a toda sua música com um clique. Transfira a mídia para o Android com o iSynker for iTunes. Depois só falta escutar a sua música com o Music Player para Android ou o Rocket Player. O jeito mais simples de escutar música no Android é com o GRT Studios. Ils sakem os e-mails. O que é o Sonic o iSynker? O 7. O 7. I-I-I-I-I.